Então, boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel Zácaro, sou doutorando ali na UFSM. Venho pesquisando o tema da memória, mais especificamente o conceito de memórias autobiográficas. E, na verdade, esse trabalho que eu estou apresentando é um pouco do resultado da minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvi com o professor César Schimmer, e também relacionado ao Laboratório de Filosofia da Memória da UFSM. Então, aqui o que eu vou tentar fazer é analisar o conceito de memória autobiográfica, indicar alguns problemas que eu encontrei através do uso desse conceito na literatura, e propor uma melhoria baseada na metodologia da ética conceitual. Então, só para colocar em perspectiva alguns tipos de memória, que são importantes para fazer essa distinção que eu estou pretendendo, os principais tipos de memória que são colocados dentro da literatura psicológica foram hipotetizados por esse psicólogo, chamado Endel Tuvin, em 1972. E ele distinguiu entre dois tipos de memória, memórias declarativas, que seriam aquelas memórias que a gente tem consciência do conteúdo. Então, as primeiras seriam as memórias episódicas, que seriam representações mentais de imagens, ou de conteúdos quase perceptuais. Então, elas são episódicas porque elas estão relacionadas a um episódio muito específico da vida. Então, poderia colocar aqui como exemplo, por exemplo, eu me lembro da minha festa de aniversário de 10 anos. E as memórias semânticas, por outro lado, elas já vão ser memórias de conhecimento, memórias fatuais. Então, elas não têm esse tipo de conteúdo imagético, ou uma fenomenologia tão específica, mas elas são representações puramente proposicionais. Por exemplo, eu lembro que 2 mais 2 é igual a 4, ou alguma coisa do tipo. Mais especificamente, o conceito de memória autobiográfica, ele é um pouco problemático, porque ele não se encaixa muito bem nessa distinção do Tuvin, que é uma das distinções mais utilizadas dentro da psicologia e da filosofia da memória. Então, o que eu gostaria de fazer aqui primeiro é fazer essa análise conceitual, que a Tomasson chama de uma engenharia reversa, que seria analisar a função do conceito através do uso na literatura, e para tentar identificar alguns problemas. Então, em um primeiro momento, eu me utilizei de dois autores, que seria o próprio Tuvin, que fez a primeira distinção, e ele vai utilizar o termo memórias autobiográficas como um sinônimo de memórias episódicas, basicamente. Então, sempre quando ele está falando de uma memória autobiográfica, ele está se referindo a esse tipo de memória, que tem um contato mais pessoal com o passado, de um episódio significativo da vida do indivíduo. E um pouco mais recentemente, a gente tem a visão do Conway, e ele vai dizer, na verdade, que as memórias autobiográficas, elas são um tipo de memória que é mais abrangente do que o Tuvin defendia. Então, as memórias autobiográficas, elas podem ter tanto um conteúdo quase perceptual, no caso, semelhante às memórias episódicas, quanto um conteúdo proposicional. Então, esse termo meio que viraria um conceito guarda-chuva, onde a gente conseguiria colocar memórias desses dois tipos de conteúdo. E na filosofia, a gente vê que os filósofos tendem a seguir a visão do Tuvin, um pouco essa visão da equalização desses dois conceitos, memória autobiográfica e memória episódica. Então, alguns problemas que eu acabei encontrando nessas duas posições, é que no Tuvin a gente tem um problema de ambiguidade, que ele acaba utilizando dois termos com o mesmo significado, que foi o que eu acabei chamando de problema da sinonimicidade. Isso é um problema à medida em que, quando ele usa esses dois conceitos, na verdade, a gente não sabe muito bem do que ele está falando. Então, é um problema filosófico conceitual, de clareza conceitual. E já no Tuvin, por ele escolher esse conceito que abrange dois tipos de informação, a gente tem o que eu chamei de problema da ambiguidade. Então, quando ele fala sobre memórias autobiográficas, a gente também não sabe se ele está falando de memórias que têm um conteúdo proposicional ou memórias que têm um conteúdo imagístico, ou quase perceptual. Então, o problema básico que eu coloquei é que esse termo está carecendo de uma definição um pouco mais clara, e que seria um trabalho filosófico, esse de analisar o conceito e ver quais são os problemas específicos dele. E algumas das motivações para isso, eu acredito que a primeira está relacionada com o trabalho de clarificação de conceitos, que é uma tarefa filosoficamente importante por si só. A segunda também está relacionada ao próprio conceito de memórias episódicas, que é um conceito muito utilizado na literatura e muito importante. E, a partir dessa melhor definição de memórias autobiográficas, a gente conseguiria ver o que o conceito de memórias episódicas abrange, mas que, na verdade, não está representado pelo próprio conceito. Então, seria uma melhor maneira de definir o conceito de memórias episódicas através da eliminação desse campo semântico das memórias autobiográficas. E a terceira motivação é que eu acredito que uma definição melhor desse conceito pode ajudar ou pode ter consequências positivas para o estudo de pacientes amnésicos. O caso do paciente KC, que eu vou mostrar em seguida. Então, sobre a metodologia, é uma metodologia da ética conceitual, que ela vai nos oferecer basicamente quatro opções em relação a um conceito que é problemático. Então, você tem, por exemplo, o abandono do conceito, quando ele está fora do alcance de qualquer melhoria, então você simplesmente abandona o conceito. A substituição do conceito, a eliminação do conceito também é uma opção. E você tem também o melhoramento conceitual. Você tenta melhorar o conceito para ele desempenhar um papel mais funcional dentro do campo que ele é utilizado. Aqui eu vou optar pelo melhoramento conceitual, até porque eu acho que é um princípio conservador de você tentar conservar o conceito, mesmo que você acredite que ele possa ser eliminado, mas, por via das dúvidas, é sempre melhor primar por uma via um pouco mais conservadora de tentativa, de melhoramento conceitual. Então, só clarificando um pouco essa questão do melhoramento, é que aqui o meu objetivo não é tentar descrever a memória como um tipo natural, a memória autobiográfica como um tipo natural que deveria se encaixar na classificação, por exemplo, do Tuvin, mas sim que é uma tentativa de prescrever um sentido para esse conceito que não necessariamente vai se encaixar nesse framework psicológico. É uma maneira de tentar melhorar o conceito sem descrever ele como um tipo natural. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente o caso do paciente KC, que é um caso de um paciente amnésico interessante. Ele, devido a um acidente que ele sofreu, ele ficou incapacitado. O acidente afetou aqui a área do cérebro dele no lobo temporal e ele não conseguia mais lembrar de nenhum episódio do passado e tampouco formar novas memórias. Então, ele ficou completamente incapacitado de lembrar de memórias episódicas ou formar novas memórias episódicas. Mas, contudo, o que os pesquisadores viram é que ele tinha lembranças proposicionais. Então, tanto lembranças proposicionais abstratas como conhecimentos matemáticos, históricos, enfim, como também lembranças proposicionais sobre sua própria autobiografia. Então, isso foi utilizado na literatura para realmente separar a memória semântica da memória episódica como dois tipos de memórias distintos. E o problema que surge, na verdade, é que será que a gente deveria considerar as memórias do Cacet como autobiográficas? Segundo a taxonomia do Tuvin, que equaliza esses dois conceitos, a gente diria que não, já que a memória autobiográfica é uma espécie de memória episódica. E na taxonomia do Conway, a gente diria que parcialmente. Ele tem memórias autobiográficas, mas não de tipo imagético, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente nota a partir do estudo desse caso é que eles, obviamente, o Cacet possui essas memórias do conhecimento do seu passado. Essas memórias fazem uma referência ao self, então eu acredito que elas devam ser consideradas como autobiográficas, mas elas não podem ser equacionadas com memórias episódicas, pois elas não são experimentadas como essa experiência de viagem no tempo mental, que é característica, uma característica fenomenológica da memória episódica, que seria quando a gente lembra, a gente meio que se coloca nesse ambiente, nesse contexto fenomenologicamente rico da memória. Então, aqui, eu coloquei que a gente tem duas opções, ou tentar distinguir as memórias autobiográficas como um novo tipo de memória, dentro da taxonomia ottoviliana, que é a mais utilizada, ou tentar prescrever que o termo memória deva significar algo distinto daquilo que ele é significado na literatura. Então, eu vou tentar colocar alguns argumentos em favor de uma nova classificação do termo, de acordo com uma classificação usada pelo Daniel Schachter sobre tipos de informação autobiográfica. Ele, basicamente, vai separar as informações autobiográficas em três tipos. Você tem informações autobiográficas de períodos de vida, que vão dizer respeito a informações autobiográficas de anos e décadas, eventos gerais, que são informações autobiográficas que vão concerner meses ou dias da vida, e a de eventos específicos, relacionados a segundos, minutos ou horas. E uma coisa que a gente deve notar é que, apesar dessa informação autobiográfica de eventos específicos, ela compõe, de uma certa forma, a narrativa do indivíduo. O que eu viso defender aqui é que esse tipo de informação, para ser considerado autobiográfico, para a gente dizer que é uma memória autobiográfica, ela deve estar relacionada mais a períodos de vida e não a instâncias episódicas da vida do indivíduo. Justamente porque uma memória episódica, para a gente relacionar isso com uma autobiografia, a gente precisaria de um conjunto grande de memórias episódicas, não somente de uma memória que concerne um período grande da vida do indivíduo. Então, o primeiro argumento que eu coloquei, até coloquei nesse artigo, de 2021, vai dizer a respeito a... É uma objeção, talvez, à ideia do Tuvin, dessa equalização de memória episódica e memória autobiográfica. Então, ele vai dizer que toda memória episódica possui a propriedade de ser autonoética, e aqui autonoética é um termo que se refere a essa consciência do indivíduo de que essa memória se deu no passado dele. Alguma memória autobiográfica não possuía a propriedade de ser autonoética, por causa do caso do paciente CAC, ele não tinha essa consciência de que o episódio tinha se originado no passado dele, mas a gente viu que as memórias que ele possuía proporcionais poderiam ser consideradas como autobiográficas, A terceira premissa, na verdade, é a lei de Leibniz, ou a interminabilidade dos idênticos, e entidades idênticas devem apresentar propriedades idênticas. Premissa 4, memórias episódicas e memórias autobiográficas diferem na propriedade de serem autonoéticas, devido às duas primeiras premissas. Então, memórias episódicas são distintas de memórias autobiográficas. Então, esse é basicamente um argumento para tentar distinguir esses dois tipos de memória pelo menos me baseando na visão do Tuvin. E o segundo argumento também visa fazer uma distinção entre memórias autobiográficas e memórias semânticas para mostrar que também tem uma brecha na visão do Conway, ele generaliza um pouco demais. E está relacionada a diferença na referência ao self. Porque quando a gente fala de uma memória episódica, a gente está falando que o self presente, aquele que lembra, e o self passado, que é o objeto da lembrança, existe um certo tipo de identificação implícita. Então, quando eu lembro, é algo automático para mim mesmo pensar que aquele self que é lembrado sou eu. Na memória semântica, a gente vê que não tem nenhuma referência a um self passado, por exemplo, dois mais dois igual a quatro, não tem nenhuma relação com nenhum tipo de self, de um eu. E já nas memórias autobiográficas, essa referência ela se dá, você tem uma, por exemplo, um exemplo de uma memória autobiográfica seria na minha infância eu morei na casa tal, ou eu nasci no dia tal, tal, tal. Então, você tem uma referência a um self, mas ela não é uma referência implícita que a gente chama, uma referência explícita. O self é um objeto no conteúdo proporcional que é representado. Isso seria uma das razões para a gente talvez diferenciar memórias autobiográficas de memórias semânticas. E também uma outra diferença é em relativa à extensão temporal. Eu vou ler aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Uma autobiografia, por definição, se refere a grandes períodos de tempo de vida de um indivíduo, de maneira que o escopo de uma memória autobiográfica sempre vai ser maior do que de uma memória episódica. Então, ela pertence à categoria de períodos de vida. E a gente também deve levar em consideração o que significa para o estado mental ser considerado autobiográfico. E aqui eu separei duas posições. A primeira seria uma posição mais fraca, que diria que um estado mental é autobiográfico, o seu somente ser faz uma referência à autobiografia do indivíduo. E aqui a gente poderia pensar em vários tipos de estados mentais que fazem essa referência. E uma posição forte, um estado mental e autobiográfico, o seu somente ser representa partes significantes de uma autobiografia, como, por exemplo, informações de períodos de vida. A minha conclusão, na verdade, vai no sentido de defender que os problemas de ambiguidade, de clareza, de falta de clareza conceitual relacionadas ao conceito de memórias autobiográficas, ele surge por uma aceitação de uma posição fraca sobre o que é ser uma autobiografia. Então, em certo sentido, eu, por exemplo, tenho a memória de que 2 mais 2 igual a 4 é, de certa maneira, autobiográfico, porque é um conhecimento que eu tenho. Mas eu acho que esse critério para classificar algo como autobiográfico é um pouco fraco demais para a gente tentar resolver esses problemas. E eu acredito que tanto o Tuvin quanto o Conor, eles partem desse princípio, de princípio geral de autobiografia que está implícito no trabalho deles. Então, quando a gente assume uma posição forte sobre uma autobiografia, que o estado mental é autobiográfico, sei somente se ele representa um conteúdo extenso e que é significativo para a vida do indivíduo, a gente consegue fugir um pouco desses problemas de clareza conceitual, por exemplo, de equalizar memórias autobiográficas e memórias episódicas ou memórias semânticas. Então, esse pensamento, o que eu defendo aqui, vai na direção de uma posição forte sobre a definição de uma autobiografia, na qual vemos as memórias autobiográficas como estados mentais minêmicos proposicionais e não imagéticos, e que representam uma parte significativa da narrativa de vida do indivíduo. E, basicamente, é isso. Eu tenho algumas referências aqui que eu utilizei, e é isso. Então, muito obrigado, Gabriel, pela apresentação. Agora, algo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tanto pelo Teams quanto presencial? Obrigado.